Já comi piores e paguei QUÊ? É o que Jocker? É o que Jocker? Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pagou? É um paradoxo É uma mulher sabe disso? Eu também não sei É um paradoxo vei O meu piroca? Ai que delicia A mulher sabe que eu to gravando cedo? Não Você vai saber agora Ah ta Vou mandar o vídeo pra ela ai FUDEU DE VEI PESADÃO O Ia do Jocker Ele falou que ia comer piroca e não pagou É mentira eu sou bem macho Já acabou Jess? Fudei Lelão Chegando lá no copy Ganho meu GP Ganho meu GP Cruator Aquele Cruator é foda mesmo Cruator Tô no time do Jocker velho Ah ganhamos Ué Jocker É pra ganhar essa porra hein velho Não é pra ficar cantando o rap dos folados não Tá ligado? Lelé é o dozeiro ai Nego já até reconhece já Quando tem alguma coisa errada Tô nem te entendendo Tô só jogando de doze velho Ai cara puta ai meu irmão Revolver folados negão Ai Já começo bem de revolvão Cadê skill? Cadê skill pra jogar de doze? Mas não tem meu irmão Porque dozeiro é tudo merda rapaziada Dozeiro é tudo lixo Não importa a arma Só não pode ser Saga Que Saga é foda A Saga é de pobre Mas porra revolvão mané Deu revolvão Coach Python viação gigante Revolver ta cantando Revolver ta cantando sim É Cantando a canção da morte Ai meu Revolver de longe mata velho Tô nem entendendo os cara Porra Porra Já comecei o jogo com triple kill Veio Hacker Anjos da rua Porra Tô bem lindo velho Deixa o cara na merda ali Ai esse revolvão é bom velho Já comi piores e paguei hein É o que Jocker? É o que Jocker? É o que Jocker? É o que Jocker? Pera ai Pera ai Pera ai Pagou? É um paradoxo Tua mulher sabe disso? Tua mulher sabe disso? Tua mulher sabe disso? Tua mulher sabe disso velho Tua mulher sabe que eu to gravando isso ai? Não Você vai saber agora Ah ta Vou mandar o vídeo pra ela ai Pesadão 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 Ele falou que tava comendo piroca e não pagou Pesadão Os cara não pode nem fazer uma comparação aqui velho A comparação foi esquisita velho Já fez o seu amigo hein velho Foi pra refletir pô Reflitam Bye Jocker Ai meu irmão Chegou a hora da morte medinho Caralho eu quero os cara velho O cara sumiu Caralho eu morri? Como que eu morri viado? O cara me agrava no meu pé Sai um cara mandando voador em mim velho Tô nem entendendo esse jogo não velho Ta osso Cala ai sim Mas tamo ganhando essa porra velho Bora ganhar mano Tô de anti-snap mano Se você me acertar você é deus velho Tu vai me matar não velho Altário chegou a morte negão A morte chega a cavalo nego O pesadão não sabe pular não Não sabe subir no container não velho Sem dar pé ó Meu irmão aqui é revolver Não Ah to com uma arma que atira festim Sua porra Coelho Tá muito cego nego Tá muito ruim nego Cadê o Jock? Vamos andar com o Jock Cadê o Jock? Cadê o Jock? Back to back velho Vamos andar junto no recreio Vambora Vamo pela esquerda aqui assim ó Vambora Vamo Mas tem que ser uma piranha de caráter Já tá de esquite vagabunda já nego Vai vai Jock Vai Jock Vai Jock Vai 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 tem mais um ai ó Eu tenho que chegar na base dos caras lá Jock Ai Tomei um perfurante Tá na esquerda, tá na esquerda, na esquerdinha Porra, viado Eu te dei a calda do bozo loiro, velho E você não puxou no cima dos caras? Acontece, mano, acontece Taca com ela nos filha da puta aí, meu irmão Gente, eu vou fazer isso não, porque não façam isso Isso é coisa gentil otário sem caráter E liga que a saiga tá carregando a partida, hein, meu irmão Entendeu? Não tá com problema nos caras, tá ligado? Isso é coisa de gente de mau caráter Nossa, a minha arma tira festim, velho Aí tem um cara aí no canto É, não, que igual é a hora da morte, filha da puta Vendeu o Cedale Ah, eu falei pra você não tacar a cruz da cara Por quê, mané? Tô nem entendendo você não, velho Meu irmão, o bagulho ia ser dozeiro sniper Eu vou ser dozeiro sniper agora, botar um sensador aqui Que é dozeiro sniper e não vai dar Botar até a vira de sniper, ó I'm point Nossa, tô cegão, viado Caralho, essa arma tanca muito, viado Depois fala de mim, velho Depois fala de mim Ah, filha da puta ali Aí não dá, né, aí não dá, né O cara me viu, mano O cara matei o cara de lojão, velho Peguei assim dozeiro sniper, tá ligado? E já era Rapaz, nem o rolo dá uma bala dessa que eu dei agora, velho Que eu sou bolado, mano Cadê, cadê? Nossa, eu não te vi, Eric Eu não te vi, mano Juro Eita que pariu, velho Caralho, preciso de um cão guia pra jogar, viado Eu acho que eu dei um combo ali, faltou um Se você der, você deu um combo aí, eu cortava nessa porra de vídeo aqui, otário Que comigo aqui é assim, otário, não se cria, não Caralho, tá foda, clã Tô dando umas de jumping aqui, ó Minha arma disparando sozinha, que porra é essa? Ela é automática, tu sabe, né? Essa aqui? É mesmo, caralho Eu fiquei quase um ano jogando com essa ponta sem saber que é automática Não, é que eu jogo clicando, porra, não sou de... Ah, mano, vai tomando foda, ainda puxinha, nira É que a cadência dela não é muito alta, tá ligado? Pois é Mas é bom saber disso Só que tá de galinho, eita Tô voltando a jogar de galinho, sim Ah, prisão Ah, eu jogava pra caralho Gameplay da Usa, ah, gameplay da Usa Ah, fudeu, nego Tivei um monte de reunido aqui, esperando a Usa sair do chão aqui Eu cheguei e peguei logo Tá ligado? Cadê o Eric, otário? Ah, eu tava com a Usa na mão e eu morri, velho Não dei um tiro com ela, que doente, mano Devo ter Aids no dedo, velho, vai se fuder Devo ter Aids no dedo Aids no dedo foi foda Pô, o cara levou geral, velho, vai tomando o cu, meu irmão Vai pra lá Sabe pra lá, mano Irmão, vou rushar aqui e levar geral Eu gerei a bala da Usa, tu acredita? Nosso Brasil inteiro tá de Usa Trombar, trombeio Bem, bem Comecei com inspiração, a granada eu vou atacar Subi no container logo depois eu vou snipar Nossa, eu tô de 12 Dava não, velho, tava miado Mas não importa O Eric pegou Pegou a educadora Não dá Não, eu sou da zero de merda Zero de merda da vida não Sai pra lá, meu irmão Aqui a gente só dá bala Ih, sai daqui Aikarli Porra, Aikarli Vai se fuder, Aikarli Cadê 12? Ó, peguei a Usa de novo Gameplay da Usa Ih, calma aí Recarregar a maqui Vídeo, já aí, velho Que tô recarregando Ai, é muito fechinho Pô, é isso mesmo, Jock É isso mesmo É isso mesmo Viado, vocês vão ver na minha gameplay A cabeça do cara balança Tá me fudendo aí, mano Ih, não dá hit, velho É muito pouco hit Só hitmark Se fosse hit grill do George Foreman Caralho Mano, aqui Vou dar uma de dozeira de knife agora, meu Não é agora É agora, meu Agora eu vou cair em outra posição Pra nego não me matar fácil Deixa eu botar o silenciador, né Caralho Esse estupro aí na nossa base, hein Porra, mané Vou trombar o sniper de longe ainda Nossa, que bala que eu tomei Olha o estupro Ah, porra Olha o Bey solo Como que ele tá Qual é o dozeiro de merda? Caralho Puta, o cara é sniper também, meu Que isso, velho Que isso, velho Os caras tão pedindo x1 aí, ó X1 X1 O cara é fora, mano Já tô marcando x1 já Não dá pra ser mais dozeiro de sniper, não, velho Vou botar o supressor e vou brincar de pistoleiro mesmo Dozeiro de sniper tá dando muito certo, não Ah, não vai dar, não Consegue, né? Cegão, cegão, cegão Caralho, vai sim, mano, velho Sai daí, velho Não, sou sniper, né, velho Vai tomar no co agora Ah, levei um pelo menos sniper aí, Arthurzinho Esse noob tá foda, velho Vou chegar lá por cima e vou estrondar geral, meu Fazer um combo kill com esse revólver Ai, subi aqui, rapaziada Acaba o partilador, meu irmão Falta só três, fim Nossa, cegão, cegão Ei, varado Filha da puta Morreu ainda Mas tá bom, cadê o parecido na parada aqui? Parecido, tá em quarto ali, ó Isso aí Ó o beissola, velho Ó o pesadão lá, de uso lá no quinto A dozeira embaixo é um fuzil em cima É foda mesmo, velho Ó o cadê que o brisola fez, filha da puta Não gosta de brisola não, velho Beissola me tou, velho Clã de comunista do caralho Ainda fica falando essas merda aí Tô nem entendendo esses caras não, velho Clã de fascista Clã de comunista porque é vermelho, né? Red Army, meu Deus Ah, Red Army é porra Exército Vermelho, tu espera o quê? Elas piadas do leão, cara O é do satã ou é o comunista, porra O que é o animal? O que é o animal? Oкоah, o animal... O animal é o control 담alada... O que é isso?